O personagem do dia! Quem será em cena? Quem? Fala aí, Batista, fala aí quem? Fala aí, fala, fala! Não interessa pra você. Hoje você não vai adivinhar a mãe nem a pau, meu Greg. Não, eu não vou olhar no TP. Não sei quem é. Já olhou? Não, não sei quem que é. Marcelo Souza. Opa! Zagueiro do Autos. Marcou o gol da vitória contra a Paracidense. Nossa, 48 no segundo tempo. Agora foi no fundo do baú mesmo, hein? Realmente estava sem opção, né? Quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês querem o quê, pô? Não, eu não quero nada, não. Uma terça-feira... Uma segunda. Uma cambúzia. Como essa? E a segunda divisão do futebol que era? Uma terça-feira modorrenta. Eu tenho certeza que na Colômbia tem um gol mais bonito que esse. Ah, a Colômbia, que isso? Pelo amor de Deus, pô. O cara... Pô, ele... Ó, cabeçada fatal. Nossa. Cabeçada letal. Meu Deus do céu. Só pode estar com brincadeira comigo. Meu Deus do céu. Que falta de recurso, como diria Oscar Roberto Godói. Não, mas foi o gol, foi bonito. Foi, foi lindo. Maravilhoso. Olha, quando o cara acerta essa cabeçada, não tem goleiro nenhum que pega. O jogueiro tentou tirar, não conseguiu também. É verdade isso. Subiu, dá uma testada lá, ó. Tirando do goleiro. É, mas... O difícil é acertar, né? Seria correto dizer nesse momento que ele subiu no terceiro andar? É, é, é. E essa vitória... Estamos falando aqui do Autos, né? Que é um time desconhecido. Mas Série C do Campeonato Brasileiro. Tá pegando fogo e com essa vitória ele subiu cinco posições. Olha lá que coisa importante. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?